Em maio de 2021, na cidade de Maringá, no Paraná, câmeras de segurança registraram uma cena incomum. Um motociclista que roubou o telefone celular de uma advogada, em menos de 30 segundos voltou a se encontrar com ela. Devolveu o aparelho e, demonstrando bastante arrependimento, pediu desculpas, alegando não ser bandido e que na verdade estava desempregado há mais de um ano, com gente passando fome dentro de casa. Diversas reportagens ou o denominário de ladrão arrependido. Embora o que este cidadão fez foi errado, é interessante pensar neste aspecto do arrependimento que envolve a restituição. A Bíblia também destaca esta faceta do verdadeiro arrependimento. No capítulo 6 de Levítico, Moisés é instruído a respeito de algumas ofensas cometidas contra Deus e contra o próximo, falta de auxílio, roubo, extorsão ou falsidade. Neste contexto é claramente destacado que o processo de perdão do erro abrangeria dois aspectos. Um horizontal, de acerto com os seres humanos envolvidos, e então o vertical, de acerto para com Deus. Veja o que fala a partir do verso 5. Perceba que antes de levar a oferta perante Deus, o pecador deveria procurar primeiro o ofendido. E prover meios para restituir o prejuízo causado por ele. Isso mostra que o arrependimento envolvia não somente a tristeza pelo ocorrido, mas a disposição para mudar e tentar consertar o erro. Por isso que somente as lágrimas não são símbolos de alguém que está verdadeiramente arrependido. O sentimento de remorso precisa ser acompanhado pela ação da restituição. Afinal, você revela que está arrependido não somente quando você chora, mas quando você muda de atitude. E aí